Considerada a maior competição de educação profissional e tecnológica, a Olimpíada do Conhecimento testa as habilidades dos participantes. Nesta quarta-feira, em Belo Horizonte, começou mais uma etapa do campeonato, que reúne mais de 800 jovens. Giovanni saiu da área rural da cidade de Buritirama, no interior da Bahia, com destino a Brasília, para escrever uma nova história. Eu vim em busca de melhora de vida mesmo, estudar e alcançar, conquistar, subir ao pódio igual a subir. E foi o lugar mais alto do pódio. Para conquistar o ouro na Olimpíada do Conhecimento, foi preciso muita dedicação e disciplina, comportamento de um verdadeiro atleta. Giovanni venceu as etapas estadual e nacional de 2012 e, no ano passado, ficou entre os 10 melhores do planeta no Mundial World Skills, na Alemanha, na modalidade revestimento cerâmico. Além das medalhas, ganhou bolsas de estudo para cursar inglês e engenharia civil. E portas de emprego também se abriram. De aluno, Giovanni passou a ser instrutor do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, e prepara outros talentos para o sucesso. E quem disse que ele já está satisfeito? A vitória que eu tenho, aí eu ainda acho pouco. Eu tenho que chegar no pódio, terminar uma faculdade e botar o barco para andar, né? Ganhar dinheiro para sustentar os estudos dos meus filhos. A Olimpíada do Conhecimento é considerada a maior competição de educação profissional das Américas. O torneio acontece a cada dois anos e, nesta edição, reúne mais de 800 jovens de até 21 anos de idade com o mesmo sonho de Giovanni, vencer na vida. Nesta quarta-feira, foi dada a largada para mais uma etapa nacional da Olimpíada na capital mineira, Belo Horizonte. Ao todo, a competição envolve 58 profissões ligadas ao setor de indústria e serviços. São quatro dias de provas que testam as habilidades técnicas e pessoais dos jovens. 82% dos competidores desta edição são alunos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, em parceria com o Sistema S. A presidenta Dilma Rousseff participou da abertura e destacou o reforço na formação técnica no país. O Pronatec internaliza no Brasil uma das coisas principais, que é a geração de oportunidades para a formação técnica. Enfatiza essa formação técnica e mostra que ela tem dois aspectos. Um aspecto, que é a formação técnica de nível médio, que são cursos de um ano e meio. E tem uma outra parte, que são cursos mais curtos, mas nem por isso menos importantes. Participam da Olimpíada do Conhecimento jovens com até 21 anos, que fizeram ou estão concluindo cursos técnicos.